Música 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 Hada Música 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 Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não te Peterson walked out, or 있어 que tinha lá, vamos lá, é a mez usualmente. É eu vou lá em cima do que isso e aí. Hai removing heater Esca de espérito심 se fa. Uouam, nervous, é eu não toque hiervo ou nãositeā Essa é a cometa por você não me seپ derrotação Você parece que não da所 rigtigofa a minha участaaaa Deixe essa fia o abraço para que a minha minha�ipura Eu não vou te darência É xa, é xa, não me dê a risada!! É xa! E aí, coisa! É xa, é xa, é xa, é xa, é xa! É xa, é xa, é xa! Estou cabendo!! Fãi xa! Já, já! É xa, é xa! I Honho! Não, 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 não. Fai, 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 guarda essa mala como se viram, guarda. Tegiona o teu peito, prepara-te a apagar o teu peito. Oh! Boca! Como é que eu? Sobra é a balambiaca. Cesta é a balambiaca hoje. Aspetta, me la posso ajustar como é que tu? Si, mas forse. Não sei, como é que? Aspetta. No, de 4, de 4. Eh no, lei é difícil. De 4, de 4, de 4. Tiena. Forza, pois vai liscia. Mas quem l'ha dito que se fa que liscia? Aspetta, guarda. Venga. Espetta. Isso, pene. Não tem frio como ir, gente. Agora, se você for fumar, nós vamos fumar. Agora vamos fumar. Nós vamos fumar. Não temos fumar, é único que eu vou morrer. Mas você está morrer? Se não quer desce, pegar o teu fio ali. A pia. Então... Passa? Vamos mexer com pescais, pescavinha? Não, amém para quem era bem pequeno e tal? O que é isso? Eu não estou com a ver o game, né? Estou com a ver o game.